Coisa que não há relevo, nem tão pouco desaper Se gostando de você Fui gostar desse sorvido, em seu lado recolhido Se ninguém se apreste bem Mãe, o povo vai vir a bela Com meus olhos para a fé Para o menino, pra vocês Se o dia espreita finge Se a dor vai acontecer Chora junto por você O seu sonho vai falar E eu vejo uma dor Que eu sou mãe, que eu sou da flor E quem sabe sabe o meu Que me surga sem o seu Mãe, o povo vai vir a flor 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 E o povo vai vir a flor E o povo vai vir a flor Mãe, o povo vai vir a flor Vem te chanta o coração Só que meu coribri Feito tudo sempre nasceu Quero ser meu papo e eu quero ser Quero ser que faz me ser Quanto mais me desejaria Vem te chanta mais me amargo Pra você Vem te chanta mais me amargo Quanto mais me desejaria Vem te chanta Vem te chanta E você Vem te chanta Vem te chanta Vem te chanta E você Vem te chanta É que o momento que desistiu, deixa por raízes do seu Tem mais, depois perdeu a esperança Porque o tempo também canta de ver O ar tem certos dias, em minha casa cai Pois vai porque seu desejo vai Mas vai se apagar, tenta, se alguém a princesa quiser Entra E uma bebida por perto, porque você pode estar perto de lá Jura Tanta flor, eu sei que ela cantou Porque você, rapaz, abusou da regra 3 Hoje em dia, não vale mais Da primeira vez, é fácil Mas de dor, eu pego É que o momento que desistiu, deixa por raízes do seu Tem mais, depois perdeu a esperança Porque o tempo também canta de ver Sua La, 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 la La, 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 la E uma bebida por perto, porque você pode estar perto de lá E vai Jura Obrigado.